Fala galera o que que está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de que só quer estar galera e essa galera no último vídeo a gente conseguiu uma vitória mas foi com um cara chato lá que a gente nossa não sei nem como conseguir ali demorou demais 10 minutos para gente passar por ele para trazer mais um vídeo bora tentar aqui fazer esse vídeo em menos tempo isso aqui bora escolher aqui eu vou só tô colocando aqui é toda de 50 porque a gente tá todo não tô voltando agora faça um tempão quando jogar mais isso vi dois vídeos para o canal então bora pegar agora aqui mais um adversário aqui de 50 para quem vai cair vai cair aqui esse band band aí é o que é um que vai cair né é um menino aí um chinesinho não sei nem eu acho que chinês joga muito para pegar ele aí bora vai entrar no jogo e vai começar com a gente né vai começar com a gente para tentar já fazer um golzinho daqui ó ó ó mas devia valer que eu chutei batendo ele entrou para o gol lá beleza foi falta ali que vai quem vai jogar agora agora eles para ver que ele vai fazer um chute direto ali também sobrou ali com a gente a gente vai ter que se fechar que eu bora tentar botar esse jogador aqui na frente tá tem que acertar se a gente não acertar ele faz nossa galera gente errou valendo aí foi por causa do bug ali eu puxei um pouco nessa foi muito forte como que ele vai fazer aí você joga com esse azul aqui deve nesse nosso preto aqui ele faz gol ele pode fazer gol até por aí com esse aqui também ó ó mas ele errou ele vai ter jogado com isso aqui ó ele só fui me ajudar ali bora que botar esse jogador aqui pra cá sem conseguir porque o jogo jogo hoje resolveu embulgado é tá bom até aí tá bom bora ver se vai fazer ele vai na bola com esse jogador que eu achei para ver não é isso mesmo vai na bola para ver onde é que ele vai tentou fazer o gol dali na bola aqui ó tá aberta ali então bora aqui na bola para dar nela aqui ó ó lá 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 gol do time da gente aí um gol da gente um gol do time da gente não um gol da gente aqui uma zero aí no primeiro no primeiro o primeiro lance do jogo é dois gols quem fizer dois gols no jogo ele jogou ali sobrou ali novamente ali então bora focar aqui na defesa vou tirar a bola daqui ó botar ela botar ela pra lá deixar ela aqui e bora ver ele vai jogar vai na bola ele né ele quer ele fica insistindo ali eu tô gostando de ver ele é bom que a gente acaba logo o jogo vou deixar aqui no jogador aqui para ver se ele também vai vai se defender né então bora aqui na bola bora aqui é arriscado mas bora na bola bora botar ela pra frente tomara que ela sobe lá no meio lá é sobrou ali uma boa bora ver se ele vai fazer ele vai na bola vai ter que ir na bola ele vai ver vai na bola vai tentar fazer o gol dali que sobrasse para gente ali ia ser muito bom na frente para na bola novamente nossa defesa ali ao cima tá totalmente fechado ali ó dá para gente fazer daqui ó pra gente fazer daqui ou não não deu sobrou ali para ver que ele vai fazer vai na bola vai se defender vai se defender vai se defender a gente ataca e se defender a gente tá atacando isso aqui aqui ó deixa eu ver aqui ó deixa eu ver bora bora ver e nossa esse cara já vim já batendo ele aprovou não um a zero para gente bora ver o que ele vai fazer agora ele vai se defender vai totalmente se defender bora aqui tirar o time dele na defesa bora tá na defesa dele é só tirei um bora ver que que ele vai fazer agora ele eu acho que vai na nossa defesa vai vai dar o mesmo troco não ele vai se ver e vai na bola ele vai na bola ele beleza foi na bola a bola sobrou ali não dá pra gente fazer o gol assim então bora tirar aqui a defesa ele vai ter que se defender nossa a gente não tá conseguindo tirar os caras dali eu acho que vai na bola agora vai na bola é esse aí vai na bola para ver ele vai já bola a bola tem que sobrar que sobra pra gente aqui na frente e não sei onde eu vou cobrar sobre o tabugado juí eu quero botar aqui embaixo embora que na defesa dele terá que a defesa dele terá tempo um choveu agora ali ele tem que vai jogar ele novamente vai vai na bola sobrou aqui na frente fora na bola também aqui na bola aqui ó tava aqui de lado sobrou aqui não sei o que se quer sobrar aqui com a gente agora a vida eles sei se ele vai na defesa eu acho que tá pra gente fazer ela tá pra gente fazer esse gol aí mas o negócio é sobrar para ele fazer também embora na bola para arriscar a gente ouvir o baixo e bora 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 vai pro gol vai pro gol porra já conseguimos fazer o gol 2 a 0 em cima do em cima de pad band ali agora ver aqui eu acho que tá pra gente trazer mais um jogo em cinco minutos de jogo de vídeo ali então vamos que vamos trazer o outro jogo finalmente eu tenho que sair do jogo apareceu aqui para sair daqui do jogo cinco minutos de vídeo seis minutos agora de vídeo bora aqui em busca aqui de mais um adversário aí para aqui passar aqui mais uns 50 e para ver quem é que vai vir agora um lajos quem é lajos é um homem galera e eu acho que ele joguem nossa o level deverá 28 eu acho que a gente vai levar uma pisa aqui hoje vai ser nossa primeira pisa e o joão de votação toque na bola aqui ó só um toquezinho aqui na bola deixa ele jogar dá pra ele fazer eu acho que do jeito que ele experimente dá pra fazer o gol daí ó sabe ele vai ali na bola tomara que ele perca sobrou ali para se defender se defender aqui ó e não fui era pra ser mais forte ele vai na bola com certeza ele vai na bola ali ó dá pra fazer o gol dali ó dá pra fazer o gol nossa ele choca muito do jeito que eu tô vendo ele joga muito aqui bora tirar a bola daqui ó e consegui ele vai na bola não e vai na bola nossa quase que ele faz é isso aí vai ter que tirar a bola aqui do título é que galera lá pra cima a nossa ele vai fazer agora uma zero para eles aí é já tá contado uma zero acho que esse jogo aqui vai ser rapidinho eu acho que esse jogo aqui vai ser rapidinho uma zero ali pra eles gente bora vai ter essa bola pra frente então já que não deu certo toque de bola bora meter ela lá pra cima pronto sobrou ali ó pra ele não a gente tá muito mal galera qual é a pressão acho que essa é pressão acho que ele tá botando pressão em cima da gente aí pra ele ter essa bola lá pra cima nossa sobrou ali de novo tá pra ele fazer com isso aqui ó 2 a 0 já e sobrou ali pra gente o que que eu vou fazer vou a única coisa que a gente pode fazer é tirar a bola daqui mas também pode sobrar pra ele vai ser 2 a 0 rapidinho pra ele sobre o nosso é acabou o jogo acabou o jogo 8 minutos de vídeo ali vai acabar o jogo é o que eu posso falar vou ficar calado para ficar calado aqui é acabou o jogo low wins ganhou o jogo aí não deu nem me caldo pra gente aí que pisa a gente levou aí é bora aqui voltar agora 8 minutos de vídeo eu acho que tá de bom tamanho uma uma vitória uma pisa aí para um um cara de leve ou de leve ou 28 intensa galera vou ficando por aqui pedindo ter já você se inscreve no canal desse like compartilha na rede social e galera de vocês amigos e até o próximo vídeo fui